Senhoritas tem uma missão hoje, entregar 20 cestas básicas, eu ia fazer isso, mas eu não consigo, minha cabeça está em outra missão, que eu vou entregar mais outras ali, e vocês vão fazer um conteúdo para mim, será que vocês conseguem? Pode sim! Eu perguntei para a Maria, ela falou que sabe dirigir, qual a chance Maria? Você sabe dirigir mesmo? Eu sei, lógico! Muito pouco? Muito! Pode estar tranquila? Pode! Meu Deus, eu já tive um problema aqui, a menina falou, eu sei dirigir, quando vê, pum, PT ali no carro, mas eu vou conferir na senhorita, em vocês, você tem celular, qual celular você tem? É igual o seu! Você consegue gravar? Gravar, tipo, olha, eu estou aqui, estou ajudando... Mas tem minha copilota! Isso, eu ajudando o outro, aí vocês vão lá no Esquinão, sozinhas, você já sabe o caminho até lá? Sei! E lá vai ter um guia para vocês, vai ser o Henrique! Eu sou! Então é isso, será? Vocês vão se sentir... A gente dá conta já! Dá conta? Meu Deus, vamos ver o que acontece! Não estou acreditando! Então a primeira missão sua vai ser puxar o carro para cá! Meio que pôr aqui atrás, vamos ver o que ela vai fazer, velho! Deixa eu abrir aqui! É, tá montando? É! Vamos ver no que vai dar isso aí, galera! Confia? Confio! Vamos ver, vamos ver! É, não! De ré! Quero ver de ré! De ré! Ah, então faz a volta! Como é que você vai sair daqui? Mano! Quer que eu ponha lá para o senhor, não é melhor não? De ré ali? É, de ré acho melhor! Melhor, vou para o outro aqui! Pai, as meninas estão com a missão aí! Será que elas vão ajudar? Segura aí, pai! Ah, acho que vai, né? As meninas são fortes! Será? São... Olha lá! Olha o senhor lá! O senhor lá pega de duas, olha! As meninas são fortes! O Petro levou? Ok, tamo junto Tá forte aí, Maria? Mais ou menos Será que você vai aguentar dirigir? Meu Deus, será que eu dou na mão dela? Dá, acho que dá, né? Confiar, vamos pra cima Pode confiar Então vamos falar pro menino que vocês estão chegando lá Procura o Henrique lá no Skinão Fala, Henrique, vou ajudar, como é que a gente faz? Tá bom Morou? E até uma ajuda pra vocês criarem o conteúdo de vocês, né? Grava lá, entregando, tal, oi, tal Ah, demorou Morou? Eu vou levar umas máscaras pra você doar também, deixa eu pegar Aí, senhorita, você entrega pras pessoas que você entregar A testa base? É Combinado Morou? Olha os menores aí, o que os menores querem? Qual foi, menor? Essa bike aí é zica, hein? Vai deixar eu tirar uma foto com ela? Deixa eu dar um rolê com ela Vai furar o pneu, não, menor? Segura aí Caralho, Tiago, você vai fazer isso? Caralho, né, pai? E o freio, menor? Hã? E o freio? Não tem Como é que o freio vai descirar? No pé, no pé Hã? O freio não fez Como é que vai freio aqui? E sabe, menor, que o bicicleta? Sim Opa, pai Não dá pra andar, não, pô Não, não tem nem freio, pô Como é que vai andar? Olha aqui Tô indo Olha, não tem nem freio Como é que o alacado vai andar, menor? Menor, como é que você vai andar na bike assim, menor? Hã? E a sua, tem freio, pelo menos? Tem É isso aí, rapaz Vocês são de onde? Eu sou dali daquele morro Quantos anos você tem? Treze Sua mãe deixa você sair pra rua? Deixa Quantos anos você tem? Quatorze Sua mãe deixa eu ir pra rua? Cadê a máscara de vocês? A minha tá na minha casa E por que que não tá andando na rua? Que sim E aí, menor, tá bem? Pega três máscaras lá, um pra cada Desse abriu também? É Sabadão tá com rome Como que é, pai? Trabalhar, fazer pra saúde? Trabalhar pra saúde E aí, Jair Como que você acha? Correria ou não é? Correria ali na facinada Corrido demais, né? Corrido demais Não tem pra nada, né? Não tem pra nada É molecada na porta aí A rua ficou movimentada, né, Jair? Isso é bom ou ruim? É, pra nós ficou boa, né? Ficou muito bom Ficou mais segura a molecada aí, né? Juro, tá Tá sempre de olho, tá bem, né? Tá sempre de olho Agora a molecada do bem Por enquanto são pessoas do bem, né? Sempre vigiando, tá bem? Tem que vigiar, né? Sempre vigiando aí Tem que ter pessoas feitas Quando ficar espertas Fica ligeiro Fala pra rapaziada que mora na mansão Que aqui é a casa deles Então se vê qualquer atitude diferente da normalidade Fala, ah, correr A casa são deles já Então sempre o Torrentano Sempre vamos Vamos pra cima Nossa, o Jair aí tá com a gente Olha que visão disso aqui, mano Que bonito faz Nossa, mano Top Isso aqui vai ser nossa academia, né? Então estamos na correria Estamos produzindo Eu vou receber Uns patrocinadores aí E vamos pra cima Eu vejo alguns comentários, né? No último vídeo Falando Pô, não precisa falar quem você ajuda O engraçado é que eu só fui comentar Porque a galera falou Você não ajuda o MED Eu falei Eu ajudo sim Então a galera é boa Sei lá o que eu faço então Então eu fico parado Não gravo mais vídeo Porque a galera fala Pô, não precisa Falar que você ajuda Mas eu só respondi a galera Que tava falando Que eu não tava ajudando Então, pô, o MED tá aí e tal E cara, vamos trabalhar Vamos fazer o nosso Fazendo a sua correria Olha que porra é essa Que dinheiro tá fazendo ali E quem que é isso, pai? Carrinho que mandou remoto A gente foi buscar O sol Ganhou? Não, já tinha A gente mandou arrumar Fomos surpreendidos Por quê? Ah, fomos lá Chegamos num cara Professor Pardal Cara, você vai curtir o cara O cara faz tudo, mano Aí é uma botezinha Essa cara O bagulho barulhento da porra É... Caraçu Olha os vizinhos É uns 60 por hora Essa porra Os vizinhos gostam, hein, pai O barulho que grita, velho E é gasolina isso aí? Gasolina, combustão Gasolininha aqui, balançando Isso é louco Colocar na lagem lá pra lá O bagulho barulhento é motor de o que isso aí? Motor dele mesmo Sei lá, pelo menos motor de... Escapamento Escapamento é barulhentão, hein? Escapamento Uau O bagulho gritante pra caramba Você sempre teve isso aí? Isso aqui eu peguei pra receber dívida Tipo... Tipo a moto do Thiago, né? Vai ser Vai ser? Tô quebrado assim Apesar de... Ter a correria do dia a dia Sabe o que que me desestressa? É ver esse... Pôr do sol Indo embora, né? É saber que... Tô tentando fazer alguma coisa nessa pandemia Pra ajudar pessoas, né? E hoje eu recebi, sei lá Umas 30 pessoas aqui na porta Eu tô duro, eu tô duro E eu tô tentando dar atenção pra todas, sabe? É... Porque eu tô mais frequente aqui Então eu não consigo olhar pra pessoa e falar Putz, eu não consigo atender Então... Tô tentando atender A galera julga... Os meus pipas Mas não tem muito o que gravar, sabe? Treino, treino, treino Não tem nem como gravar treino aqui na mansão, né? Tamo construindo a... A academia pra isso E o que a gente tem um pouquinho pra mostrar É o Pipa A rotina da casa, né? Nosso escritório Tá uma bagunça Tirei uma foto onde tava meio bagunçado Olha os menores empinando ali, ó Pipa lá embaixo Então é o que a quebrada tem pra hoje Os lazareitos tá sem máscara Sempre vou lá, dou uma máscara pra eles Às vezes eles perdem Não tem condição de comprar outra Ô, não Na mão Corta, corta, corta Que isso, velho? Os caras na laje Corta, não O que que lembra esse carro do Danone aí? Você lembra quando eu trabalhava? Ele Você me ajudava... Opa, os caras tão vindo Cortou, não? Caralho Hã? Não, vou parar na cidade Mas você cortou? Não, estourou Eu acho que estourou Não, não, não pega não Pega o senhor dos caras ali Solta o senhor dos caras da rua Senão os caras vão encher o saco Solta a porra Solta, viado Os caras vão encher o saco aí Piso, piso mesmo Não, que piso aqui Os caras na maldade aí, velho Maldade pura, Beto Então é isso, galera Final de tarde Estava empinando um pipinho Estou empinando um pipinho hoje Foi bem corrido Bem correria mesmo E olha o céu, mano Que iluminado, velho Top Olha Não Esse aí é o Santista, fi Santista Carioca E a loja da mansão Maromba, ó Antigamente era mais Era o Eliseu Eliseu ali Olha o moleque lá empinando pipa Tem os pipinhos do Nicolas ali Aquelas gereco ali Que eles ficam com medo de empinar Eu dou pipa pra eles Ficam com medo de entrar Tem a loja do meu vizinho Tem... Mano, aqui tá rocheado de pipa, velho Pô, o cara ali Acho que tá ganhando a cena Tá ganhando a cena, hein, pai? Nossa, olha lá Tá ganhando a cena, hein, ó Então vai entregar as cestas básicas lá Tem mantimento, pai? Pera aí Ô, Beto Beto Pega os mantimentos ali pra nós Pega Vai lá, rapidão No carro ali Bora, não Tá esperando o quê, não? Os caras tá esperando nós Vai lá, pai Você viu o cara ali qualquer? Ali, pai Aquele cara ali Tá trazendo as paradas pra nós ali Vai lá Demorou? Vai lá pra nós Então é isso Betola Mano, olha Reflexo do sol No vidro, mano Que bagulho top, velho Meu Deus Olha isso, mano Nossa, felaz Olha isso, mano Deus é bem suave Eu erro pra caramba Olha, que puta passou Meu Deus Eu ia agradecer a Deus Passou na minha cabeça, velho Olha isso aqui Antes que o sol vá embora Eu queria falar com vocês um pouquinho Galera, eu erro pra caramba Sou filho de Deus Assim como você Sou irmão seu Tenho o mesmo sangue Corre pelas leias Peço desculpas Muitas vezes Pelo conteúdo que eu tô trazendo pra vocês Nesse exato momento Que é pipa Que é tentar trazer uma motivação Fico muito chachado Quando as vezes a galera fala Pô, coach de merda, blá, blá, blá Tentando motivar ela Mas eu tento motivar essas pessoas Que tão aqui comigo, sabe Trazer, além de um conteúdo Um futuro pra essas pessoas, sabe Todas as pessoas que tem aqui Tem alguma dificuldade Que as vezes você não vê Mas eu e Deus estamos vendo Então Dá uma oportunidade Pra conhecer mais as pessoas Dá uma oportunidade De entender mais o erro do Toguro Porque o Toguro erra pra caramba Eu erro Erro muito, cara Erro demais Mas eu sou assim como você Você também erra Todos nós erramos, né Peço a Deus aí Uma oportunidade Pra eu continuar meu trabalho Pra eu continuar sendo eu Pra eu não surtar Eu vejo aí Youtubers grandes surtando Entrando em colapso mental Eu não quero isso pra mim Eu quero realmente Conseguir trabalhar Fazer meu trabalho E paralelo a isso Ajudar pessoas, né A Bia aí tá com nós Seguidora aí Ela tá felizona Sabe A Naná trouxe ela aí Tá felizona E... Mano Eu também tô feliz Então Vou empinar mais um pipinho aqui Senão eu vou me estressar Sabe, Felas Eu já subi aqui pra minha laje Pra eu ter o meu meia horinha de descanso Mentalmente Eu já vou fazer a mesma coisa Que eu tava fazendo anteriormente Ajudar pessoas Doar cestas E... Vamos pra cima Tamo junto, Deus Obrigado, Felas A cruz aí? Sabe fazer, pai? Não, é só botar uma cruz aí Egípcia Egípcia? É Você manda fazer e eu coloco? Você sabe fazer, você acha? Eu sei Você manda o desenho pra mim Que eu corto ela aqui certinho Tá Então é isso aí Bota aqui no meio da... Isso, bota no meio da ilha Top Sábado, uma noite Os caras trabalhando aí na ilha Correria total aqui na mansão Olha como tá Aí em reforma Pega a visão Mansão Maromba aí Então falta, mano Eu vou resumir pra vocês aqui nesse vídeo Como é que tá O andamento da mansão Aqui vai ser um quarto Mais ou menos aí Como eu posso dizer De podcast Da galera editar Aqui eu tô com a ideia De fazer escolinha Do professor Torugo Dê ideias aí O que vocês acham Se vale Né Ó Ali Vamos aumentar a cozinha As geladeiras vão pra cá Pra esse canto Né Você vê que tá reformando Todo o teto Né Então a galera tá trabalhando aí Tá no corre-correria total Né Enquanto isso Os PCs estão aqui Eu tive a ideia de investir nos notebooks Se você vende o notebook Se você tem alguma parceira do notebook gamer Pra edição E quiser ajudar a gente Federiza no like aí no comentário Manda o direct pra mim Federiza aí Né Vamos ver Vamos ver se vai ficar saiu Ele aqui não tá produzindo Mas já mudou E aí senhorita E aí Próximo vídeo é com a senhora Tá Sobre o que? Sobre o que? Uhum Sobre uma ideia que eu tive Tava depilando minha perna Depilando sua perna Com o que? Com o gilete Com o gilete Filho Pensa Uma por um? Uhum É que ele tá machucado E aí Léo Tá bem? Tudo bem Só de boa? Só de boa E a música Tá produzida? Ah, falta aí só o videoclip Vamos ver Vamos ver com o Matheus Só mandar bala agora Vamos ver o que dá isso aí Então é isso Sobre o que eu vi? E aí, pai? Hum Hum Hello Matheus, Matheus Matheus tá dormindo Caralho, o Ramon e o E o gnome Isso aqui é arte do Ramon e do gnome, né? É Lazarento, Ramon O Ramon vai levar um Pra ele arrumar Vamos ver a cor das meninas As meninas também Ele tá precisando dar uma Dar uma arrumada no quarto, né? Esse Léo aí O quarto da Sayuri tá mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Então o próximo vídeo aí Vou bater um papo com a Sayuri Vou dar uma solução pra ela E uma das soluções Enquanto não tem a sala gamer Eu vou pedir pra ela Descer o computador dela pra minha sala Pra meu escritório Pra ela ficar à vontade Pra fazer as lives dela Então é isso Se derrita um like Se derrita um comentário Correio é total Vamos pra cima Pronto, gente Chegamos aqui no Esquinão Vai não estar aqui nesses? E o nosso amigo vai nos guiar Pra mandar Pra falar pra gente Onde que a gente vai E levar as cestas básicas É muito longe daqui? Não é não O menino vai pegar os endereços ali Ah, fechou então Você vai seguindo, né? Você vai? Pode ser? Você vai na frente? Eu vou atrás? Beleza Aqui perto aqui os primeiros Aqui É bom Beleza? Tem erra, hein? Não tem segredo Não tem segredo O segredo é só eu conseguir dirigir direito o carro E não bater Pelo amor de Deus Esse tanto de subida Que tem aqui Eu nem me arrisquei Eu falei Dirige quem dirige bem Eu falei Passa a bola Pode pegar Eu dirijo mais ou menos Mais ou menos Eu já tenho um histórico aí Então deixa quieta Às vezes a gente dá uma abraçada, né? Tipo Estacionar Fazer baliza Ah lá, vamos ver Puta subida aqui Vamos ver se afoga o carro Puta que Que pariu Cadê ele? Não tem que te passar? Ah, ele tá virando o carro Tá vindo aí Ai, não morreu Até que eu não fico tão ruim assim Nada Tá fazendo bem, pô Tá bom? Joga mais pra frente Joga mais pra frente Joga mais pra frente Joga mais pra frente Aí, Toguro Tô flagrando tudo pra você Assistir de primeira mão Tá bom? Tá bom? Joga mais pra cá Mais pra cá Mais um pouquinho Mais só um pouquinho Não, joga mais pra frente Joga mais pra frente Você deixa esse negócio Na rua assim pra mim Joga mais pra frente Joga mais pra frente Joga mais pra frente Ah, não, para perto, pô Viu, viu, viu? Aí, ó Ficou muito bom Ficou estacionado certinho Gente, precisa de uma sala de volante E aí Aí, ó Do tiozinho Do tio Desculpa Aqui dá pra tomar uma pra ela Sim, só Ficou Não, não é gracinha Ela não mora aqui, não Fechou Pegar vocês Aí, os outros Olha, essa daí É do tio Vem, é do tio Eu vou deixar ela aí Deixa eu pegar um aí E a vida? Aqui já era, agora vamos lá na foto Ela tá lá na foto da minha casa Tem que dar máscara também Vocês querem máscara? Sim Ah, a máscara deu pra mim Mãe quer dar lá, né? Só Zila, né? É Aqui, me dá Já pegou? Pegou lá pra minha palha Me dá a minha palha pra cá Fih, dá uma máscara pra mim Precisou mesmo Aqui, ó Mas aí, Zé, faz mais pra quem tá precisando mesmo Porque tem gente que tá nesse pitorio Vamos lá na foto agora Agora vamos? Mas aí, Zé, com essa daí, ela até precisa mesmo Ela fez cirurgia não pra mim Ela nem é a previdência de receber É, aí você pega, não é? Você nem é santo pra ela Agora eles vêm aí Agora vamos lá na foto Você quer mais? Então, você sabe que já tá certo Os olhos vão andar em outro lugar agora Entendeu? É, aí tem que estar o nome Tudo certinho A senhora vai lá no lixo Não? Ah, não, então Vamos? Vamos, vamos entregar mais Então, vamos E aí, eu consegui descer do morro Ah, na caminhonete ele voltou pra trás? Não, graças a Deus É que é muito ruim pegar o carro de alguém Assim, um carro novo, né? Independente do carro, a gente A embreagem sempre é diferente Ó, a gente acabou de sair do primeiro lugar Tamo indo pro segundo Sim E, meu, curto muito esse tipo de ação Queria aproveitar o espaço pra elogiar a postura do Toguro, né? Poderia existir mais pessoas com essa Se todo mundo fizesse um pouquinho assim Já ia ser muito bom, né? Essa iniciativa que ele tem, velho É pessoas que precisam de verdade Flagrou! Deixa o carro morrer Foi de propósito Aí, gente, chegamos Vou filmar pra vocês Vai, amiga, abrir o carro Vem! Vem! Os meninos foram chamar A galera lá que vai receber a cesta básica Tá aqui mesmo? O menino! Nossa! E aí, Davi? Será que você consegue sair daqui? E aí? De medo De medo É o jeito Será que eu vou conseguir? Acho que eu vou sim A cesta Lá no morro Nem desceu O carro pra trás Saiu sem descer? Saiu sem descer Meu escovo Vamos lá, então Pega o traque de pesquisa E aí? Oi! E aí, que bom! Boa hora! Boa hora! Deixar uma máscara Vai dar pra ela Você quer uma máscara? Ai, filho Você é mentira, né? Você é muito bem-vinda Obrigada, linda! Tem mais uma hora ou é mais essa? Para subir? Claro que aqui é só essa Ah, tá Obrigada, gente Até lá Qual que é o outro? Ela é uma de baixa Não, ela é mais grande não Essa aqui de baixa Não, não Você quer ir a pé, não? Não, não Vamos dar essa a boca Ah, não? E a pé com cesta no braço? Essa aqui de baixo Você ouve? Ela é melhor ela da boca É Pronto Segundo lugar Entregue A gente vai pro terceiro agora E eu quero ver a Maria Saindo de rua Nessa minela Puta merda Não, uma boca Ó, tá vindo ajuda Quer manobrar, não? Hã? Você não vai conseguir manobrar aqui Não, né? Não, consigo Consegue? Então tenta Vira pra lá, né? Vem pra cá, vem pra cá Vem não, vem reto Vem reto, vem reto Reto? Não, vai de ré Mesmo de ré Mas é de ré melhor Você consegue de ré, não? Ah, então tá Ó, o tiozinho tá ensinando Vem aqui, vem aqui Vira, vira pra lá Vem, vem, vem Vem, não pode Vai, vai, vem Vem, vem Estece tudo agora Para aí, estece tudo Estou contando Tudo Vem, vem Não pode vir, vem Vem, vem, vem Pode vir, pode vir Vem, pode vir Vem, pode vir, vem Vem, pode vir Vem, pode vir, vem Vem, pode vir, vem Vem, pode vir, vem, vem Ae, sucesso Ae Gente, eu não tô acostumada A ficar dando ré, né Ainda mais num lugarzinho Petitinho É estreito aqui Obrigada Com Deus Encosta num quanto que dá aí Pra eles passarem na frente O duro é que é estreito e íngreme Se fosse um ou outro Eu acho que eu vou até aqui Dar uma ré De novo Porque é pra baixo, né É pra baixo Esqueci desse detalhe O povo deve estar assim Essas mulheres não sabem dirigir Será que é aqui? Será? Minha filha A gente vai no braço Então Sei lá Porque é descer Na descida toda Isso não ajuda Pra subir Depois de ir Eu vou ficar nervosa Bora Bora Não é pra cá Então, graças a Deus Me expus à toa Em São Paulo Com esses carros correndo Obrigada Tá com medo? Não Não tá não? Sem medo Só um pouquinho É muito ruim É muito A gente fica preocupada Em pegar o carro Das pessoas emprestadas A gente tem que tomar O dobro de cuidado É que o trânsito de São Paulo É bem diferente Do interior Pra gente que tá acostumado Com 200 mil habitantes Aqui é tudo frenético Tudo vapor Aqui qualquer descuido é Já bate Já era O pessoal passa tirando fina De você Sim E motoqueiro Também Formato diferente Desse vídeo, né? Muito Eu tô adorando É tipo uma invasão Aqui, né? Diferente Chegamos, gente Num terceiro lugar Aí os meninos Estão chamados Onde que eles foram? Então lá no fundo Acho que eles foram lá chamar o pessoal Estamos aqui no terceiro local Pra entregar as cestas básicas Missão quase cumprida Só aguardando as famílias Descerem agora Pra receber Sim E adorei Pode pôr a gente Sempre nessa invasão Pode Olha lá, gente Os meninos estão voltando Aí vamos ver o que vai desenrolar Acho que eles acharam o endereço Acharam o endereço? Agora a gente sobe? Então Vamos subir não Vamos subir não De carro não Só a perna Até rola Com 5kg de arroz Mais feijão Súper Tudo no braço A gente sobe ainda A gente sobe fazendo a fundo Vamos subir fazendo a fundo E comprar perna Achearam? Não estava em casa 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 O nome é melhor que é mais fácil Vamos lá no outro endereço Lá agora Ah, então fechou Bora A caminha não estava Então agora a gente vai pro quarto endereço Vamos E agora Como é que eu tô saindo assim? Assim, ó Pôs Pera aí Ah, eu já tenho Já sabe Sabe jogar ali E dar ré Isso Já é, não toque É Aqui vocês perceberam Que a gente Não é? Não posso falar com a gente? Não Ah Ai, quase bateu Vai pra lá agora A gente vendo que não estava filmando Não estava filmando? Não, não estava Pode ir Pode ir Não vai aí Não vai aí Não vai aí Não vai aí Agora é só sair Ah, mentira Eu vou sem saída Agora vocês saem Você não filmou essa parte não Pô, cara Eu não filmei Mas eu já cortei Eu já era ré Já Chegaram? Chegamos Na mesma rua Na mesma rua Tá aí Aí, ó Não pegou Não Não pegou Não pegou Não pegamos Nesta barco, ó Já esvaziamos Já esvaziamos Com a samba Tem mais quantas aí Mais quatro Tem cinco Cinco? Olha o meu peso Isso aqui Tá, troca Valeu Não Tchau Tchau Íih Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Fala no churrasco, eu tenho até vontade de comer. O iPhone 11, ele está gravando. O iPhone 11, ele está gravando, ele está gravando, ele está gravando, ele está gravando. O iPhone 11, ele está gravando, ele está gravando, ele está gravando. O iPhone 11, ele está gravando, ele está gravando, ele está gravando, ele está gravando. O iPhone 11, ele está gravando, ele está gravando, ele está gravando. O iPhone 11, 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 ele está gravando, ele está gravando. O iPhone 11, 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 ele está gravando.